Eu sou o Bruno, eu sou a Mariana, eu sou o Lucas e nós somos a Neste. A Neste? A Neste! Quatro engenheiros... Ai meu Deus do céu... A máfia da mudança que me encheu o saco quando eu falei que tava me mudando. Mandou 700 DMs pra todas as pessoas que eu sigo, moderadores, família, falando que queria fazer minha mudança. E eu falando, caralho, eu quero levar as minhas coisas pra minha casa. Então a gente leva, a gente bota no lugar, a gente arruma... Não, não, cara, eu quero levar. Não, a gente faz tudo, pode ficar tranquilo. Você não vai precisar de nada, a gente ensaca tudo. Não, eu quero levar. Caralho, meu irmão! Amigos de faculdade... É perigoso, sabe? Esse copo vai quebrar, hein? Trocaram a experiência sobre...